Agora, na verdade, eu acho que há uma diferença muito grande também entre os times brasileiros, porque a gente está falando das últimas Libertadores, é Flamengo e Palmeiras. Desde 19 pra cá, né? É só eles que estão vencendo. Então, assim, também há uma hegemonia de dois clubes brasileiros. Os outros estão chegando, o Santos chegou numa final, o Atlético Paranaense também chegou, e as outras foi Flamengo e Palmeiras. Inclusive se enfrentaram. Então, há também, eu acho que esse ano, esse ano, o Campeonato Brasileiro, mas falando especialmente de Libertadores, vejo um equilíbrio maior. Acredito numa competitividade maior. Mas a verdade é que esses dois clubes estão à frente. São os times a serem batidos. Dependendo do momento que o Flamengo passa. Meu querido, assiste esse vídeo até o final, porque está muito bacana o debate da ESPN sobre o sorteio da fase de grupos da Libertadores amanhã, e que envolve o Flamengo, hein? Está bem bacana. Vamos ver esse debate aí. Antes, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, se inscreve-se. Mais de 70% das pessoas assistem o canal. Não está inscrito, velho. Dá essa moral. Se inscreve, acionou o sino, amassa o like. E vamos ver o debate aí com o Zinho, com o Breler Pires, com a Glaucia, com o Renato Rodrigues, né? Tem o Cícero Melo participando, o André Pihau, que já estão lá na sede da Comebol. Está bem bacana. Vamos embora para o vídeo que está legal, bacana. Vamos lá. E amanhã, sorteio das duas competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a sul-americana, e a gente já está com a nossa equipe lá. André Pihau e Cícero Melo chegando ao vivo aqui ao nosso Esporte Center, já para trazer um pouquinho dessa expectativa para este sorteio, sorteios de amanhã, né? Um beijo aos dois. Sejam bem-vindos ao nosso Esporte Center, amigos. Muito obrigado, Glaucia. Um beijão para você, um beijão para todo mundo no estúdio, Breler, Renato, pro Zinho no Rio de Janeiro. Estava com saudade nesse negócio de link, de ficar nas calçadas da vida, Glaucia. Ele faz parte da vida do repórter e a gente acaba adorando. Estava com saudades mesmo de Assunção. Estava conversando com o Cícero agora. Para cá eu não vinha desde 2015. O último jogo foi o último do Dunga na seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois, se eu não me engano, ele ainda disputou a Copa América lá do Centenário e cairia na sequência para a entrada do Tite na seleção. O Brasil perdeu para o Paraguai aqui. Estava em situação difícil naquelas eliminatórias. Bom, a gente já começa a ver uma tímida movimentação por aqui. Mais a galera de suporte, o pessoal que está trabalhando para a solenidade amanhã de sorteios, como você disse, Glaucia da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Ainda pouca movimentação de dirigentes, poucos cartolas por aqui, meu amigo Cícero. O pessoal, o grosso pelo que a gente sentiu, vai chegar amanhã pela manhã. Mas há um aparato aqui maior do que nos últimos tempos, nos últimos anos, por conta de uma homenagem que a gente vai ter aqui antes do sorteio, que ainda nessa edição do Sport Center eu vou dar maiores detalhes. Nesses moldes, nos moldes que a gente está acostumado a ver com convidados, com muitos jornalistas, só de jornalistas são 150 credenciados para o evento de amanhã. Não acontecia desde dezembro de 2019. É o primeiro depois do período pandêmico. Curiosamente, nessa fase, as três finais de Copa Libertadores envolveram times brasileiros, apenas times brasileiros. 2020, o Santos enfrentando o Palmeiras, Palmeiras campeão. 2021, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras novamente campeão. E na última edição, o Flamengo aí sim conquistando o título sobre o Atlético Parnaense. Mais uma vez, meu amigo Cícero, a supremacia de participantes é do Brasil. Poderiam ser oito na Copa Libertadores, serão sete, porque o Fortaleza ficou ali no meio do caminho, na segunda eliminatória, chegou perto até de disputar a fase de grupos. Mas sete é bastante coisa. Em segundo lugar está a Argentina e o restante da lista, meu amigo Cícero Melo, vai dar para o nosso fã do esporte. Boa noite, Cícero. Boa noite a você, Cícero. É um prazer voltar a trabalhar com você ao vivo, aqui na rua, né, que é o lugar de repórter, né. Beijo para a Glaucia, para os companheiros nos estúdios e para o fã do esporte. Se você não vinha aqui em Assumpção desde 2015, eu estive em 2017 fazendo justamente o sorteio dos grupos da Libertadores da América. Lembrando, está muito calor aqui, né, quando a gente chegou no final da manhã. Agora 26 graus. Agora 26, mas 30 graus na hora que a gente chegou no final da manhã, agora deu uma refrescada. E aqui é a terra de um ídolo do Paraguai, Romerito. O homem só fala do Romerito aqui, viu, Crisã? É Romerito de manhã, de tarde e à noite. Ídolo da torcida tricolor, ídolo do Fluminense. Hoje a gente talvez vá jantar com o Romerito na saída daqui. Para invadir a madrugada falando do Romerito. É verdade. Então, depois do Brasil, tem sete clubes, temos a Argentina com cinco clubes, depois com três clubes, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru, e com dois, Bolívia, Chile, Uruguai e Venezuela, né? E temos os representantes brasileiros, né, que vão participar, mas a maioria vai chegar amanhã de manhã. Eu vim do Rio para São Paulo para encontrar com você, a gente vim para a Associação, no avião com o Marcos Braz. Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Mas o nosso vô, ele não estava, não. Não veio, não veio. O presidente Landim deve vir de manhã e ele talvez ficou em São Paulo para vir também amanhã de manhã. Vamos ver quem são os representantes dos clubes? Vamos lá. Da Libertadores da América, então, temos aí do Palmeiras a presidente Leila Pereira, do Fluminense, Marcelo Penha, que é um dos diretores. Mário Bittencourt não virá. Ele e o Fred vão participar lá do sorteio na Flutv, mas no Rio de Janeiro, né? Deveriam estar aqui, né? Porque todos os clubes se fazem representantes, representar quase sempre por seus presidentes. Para um bom bastidor, mal não faz. É verdade. Do Internacional vem o presidente, Alessandro Barcelos. Do Corinthians, Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol. Do Atlético Paranaense, o Alexandre Matz, que é o CEO de futebol do Atlético Paranaense. Do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, que é diretor executivo de futebol. Do Flamengo 2, o presidente Rodolfo Landim, mais o Marco Braz, o assessorando. E na Sul-Americana, do Botafogo, vem o André Mazzucco, que é o diretor executivo de futebol. Do São Paulo, Rui Costa dos Santos. Qual é o cargo dele no São Paulo? Gerente de futebol. Gerente de futebol, né? É o profissional abaixo do Belmonte, que é o diretor de futebol. Do América Mineiro, o presidente Marcos Vinícius Salum. Do Santos Futebol Clube, Paulo Roberto Falcão, que é o gerente de futebol. Grande estrela que vai estar aqui participando do sorteio. Do Goiás, o ex-goleiro Arley Silva, que agora é vice-presidente de futebol. Do Bragantino, o presidente Marcos Chedi. E do Fortaleza, finalmente, o presidente Marcelo Paes. Do galo do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, você falou, né? Rodrigo Caetano, diretor executivo. O presidente não virá, virá o Rodrigo Caetano. Não virá também, exato. Tá certo. E amanhã, entregando já depois na nossa próxima participação, Glaucio, eu dou mais detalhes. Acho que o ponto alto da noite, na realidade, vai acontecer ainda à tarde. No final da tarde, a seleção argentina campeã do mundo será homenageada por aqui. E todo o elenco da Argentina, todo o time, todos os jogadores, mais comissão técnica, chegarão por volta às quatro da tarde no horário local, cinco da tarde no Brasil. E uma hora mais tarde, às seis da tarde no Brasil, acontecerá essa homenagem aos campeões mundiais. Aqui, na verdade, o local que a gente está é dividido, que fica em look, coladinho à Assunção, muito próximo ao Aeroporto Internacional. Você tem três pavimentos. O pavimento, o prédio administrativo, esse prédio aqui, que é o centro de convenções, onde vai acontecer o sorteio. E lá atrás, à nossa esquerda, um hotel onde ficará hospedado, inclusive, a seleção argentina na noite de segunda para terça. Na terça, a Argentina faz mais um amistoso aí da data FIFA em solo argentino, não será aqui no Paraguai. Vai enfrentar Curaçal. Enfrentou o Panamá, né? Venceu por 2 a 0 no primeiro jogo depois do título mundial. Na terça-feira, enfrentará Curaçal. Antes disso, 24 horas antes, será homenageada a seleção aqui em look, aqui no Paraguai. Na próxima entrada, eu vou dizer mais ou menos como é que a banda vai tocar nessa homenagem, quem que vai subir ao palco. Glaucio, a gente fica por aqui mais alguns minutos, não tem problema nenhum. Esperamos numa boa. Quando vocês quiserem, retornaremos, tá certo? Ah, vocês estarão conosco ainda na sequência aqui do nosso Esporte Center, para a gente já ir trazendo informações. Aquecendo esta segunda-feira de sorteio de Libertadores. Zinho, a gente falava dos vizinhos, né? Olha aí o vizinho do Cícero, que é fã do Romerito também. Ah, é, né? Mas o Romerito é um grande ídolo mesmo. Eu tenho vários amigos tricolores, né? Aquele timaço que jogava Romerito, que jogava Cis, o Austin, Tato, Tato na ponta esquerda, né? Era um grande time, era um timaço e está na mente de todo o Tricolor. Boa, a gente vai acompanhar. Depois voltamos lá com o Plihal, também com o Cícero, para trazer mais informações. A gente vai passar também quais são os grupos, como é que funciona até esse sorteio de Libertadores, né? Que não é possível termos países, times do mesmo país nos grupos, a não ser aquela turma que vem da pré. Então, o Galo pode entrar em algum grupo que tenha brasileiro por conta disso, porque veio das fases anteriores de Libertadores. Boas chances disso acontecer. Boas chances. E aí a gente fica pensando no que pode ser sempre isso. O povo já fica tentando raciocinar o que é um grupo da morte, o que é um grupo mais fácil. Tem essa oportunidade de termos esses enfrentamentos maiores. E acho que brasileiros entrando mais uma vez como grandes favoritos. Até os nossos companheiros de Argentina opinam dessa forma ultimamente, né? Ah, total, porque realmente nos últimos anos virou um abismo de nível de investimento. Eu, de verdade, acho que isso não é nem positivo para a competição. O próprio Boca e River, que são os grandes clubes da Argentina e que sempre chegam muito forte. Se você ver o nível de folha salarial, é muito grande, é muito longe. Realmente, a gente está falando dos dois times da Argentina que mais investem. Então, acho que nesse sentido, o que rola de grana aqui no Brasil, tanto é que a gente vê jogadores de lá vindo para cá para ganhar mais. É um mercado de treinadores aqui também muito forte, com muita gente de fora. Enfim, para mim, nos últimos anos, o nível técnico da Libertadores caiu bastante. Se a gente olhar para os chilenos, não chegam mais, são times muito precarizados. Peruanos nem se fala. Peruanos, colombianos. A Colômbia virou um mercado estritamente formador, não tem mais times fortes. A grande surpresa dos últimos anos é o Equador, que se organizou muito com relação à estrutura de formação, a fortalecer seus clubes, a organização desses clubes. Então, de verdade, quando começa a Libertadores, há grandes chances de, se alguém daqui, ganhar mesmo. E se ninguém chegar daqui, eu diria que é quase uma tragédia. E até natural, por isso, por esse predomínio brasileiro, que se queira evitar clubes do mesmo país. Então, o Atlético, o torcedor do Galo, está secando ali um time brasileiro de cair no seu grupo. Mas as chances são boas de isso acontecer, porque no Pote 1 são três times, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. E no Pote 2, mais três times brasileiros. Inter, o Corinthians e o Fluminense. E a possibilidade do Galo, é claro que não dá para cair um time brasileiro do Pote 1 com o Pote 2, mas o Pote 4 está liberado. Então, até por isso, e o que pode vir de estrangeiro no grupo do Pote 1, o que mais preocupa para mim é o River. O River, mesmo tendo perdido o Marcelo Galhardo, um técnico que fez história, para mim tem chance de se encontrar com o Demichelis. O River contratou de forma cirúrgica, foi buscar um técnico identificado com o clube, iniciante, assim como o Galhardo, um técnico que no Bayern de Munique já estava trabalhando com uma identidade de jogo que se assemelha ao legado que o Galhardo deixou. Então, o Demichelis não pegou terra arrasada e pegou até mesmo um River em transição de elenco. O Marcelo Galhardo teve dificuldade nos últimos anos, porque o River precisou reformular, teve dificuldade para contratar, mas agora as peças começam a se encaixar. Tem o Barco, por exemplo, que é um atacante que começou bem no Independiente e voltou para a Argentina jogando como um meia. O Demichelis encontrou a posição dele. Então, se esse River, que está jogando bem no campeonato argentino, se encaixa da liga, é um time que pode voltar a fazer frente com as equipes brasileiras e, naturalmente, é bom evitar um River na primeira fase, na fase de grupos. Zinho, e aí também, seu modo de ver os brasileiros mais uma vez fortes, os argentinos são os principais adversários também? É, assim, eu concordo nesse nível que ficou o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, em termos de investimento. O Renatinho tem razão sobre isso, é uma diferença grande. O poder aquisitivo para você buscar jogadores dá uma condição, uma opção muito maior para os treinadores dos clubes brasileiros, até buscando treinadores de fora também. A gente vê, né, isso aconteceu e muito, e está acontecendo. Agora, na verdade, eu acho que há uma diferença muito grande também entre os times brasileiros, porque a gente está falando das últimas Libertadores e é Flamengo e Palmeiras. Desde 19 para cá, né? É só eles que estão vencendo. Então, assim, também há uma hegemonia de dois clubes brasileiros. Os outros estão chegando. O Santos chegou numa final, o Atlético Paranaense também chegou, e as outras foi Flamengo e Palmeiras. Inclusive se enfrentaram. Então, há também, eu acho que esse ano, esse ano, o Campeonato Brasileiro, mas falando especialmente de Libertadores, vejo um equilíbrio maior. Acredito numa competitividade maior. Mas a verdade é que esses dois clubes estão à frente. São os times a serem batidos. Dependendo do momento que o Flamengo passa. Eu estou falando assim, do que eles produziram nos últimos anos. São os times, né, se você for fazer uma enquete aí com os participantes, vão sempre falar de Flamengo e Palmeiras. É, rapaziada, eu concordo com o Zinho, viu? Porque muita gente fala assim, há um amplo domínio brasileiro na Libertadores. Mas, peraí. De 19 a 22, só dois clubes venceram a Libertadores. Flamengo e Palmeiras. Não é um domínio brasileiro. É um domínio de Flamengo e de Palmeiras. Até no comercial da Globo lá, você vê que os bonequinhos lá é vestido com a camisa do Flamengo e vestido com a camisa do Palmeiras. Não é também, né? É claro, os clubes brasileiros chegaram na final. Perdeu o Santos, perdeu o Atrás de Paranhas. O Flamengo perdeu, mas venceu depois. Mas é Flamengo e Palmeiras. Basicamente isso. E vão torcer para um grupo fácil. Pedrão, campeão, não escolhe mesmo. Meu amigo, fase de grupo eu escolho. Fase de grupo eu escolho. Meu garra. Barcelona de Guaiaquil. Tem que vir o Marfrapa. Sem subestimar. Porque eu não sei como é que está o Barcelona de Guaiaquil. E na semifinal de 2021, foi o Flamengo contra eles, né? Inclusive, eles eliminaram o Fluminense. Vamos ver esse sorteio amanhã. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreve no canal, subsídio da notificação. Amassa o like. Tamo juntão. Saudações, rubro-negras.